eu vou aqui mostrar para vocês o mf-41 31 litros eletrolux beleza vou ligar para vocês verem liguei tá vendo barulho gente barulho bem pesado e dá até um tranco na hora de ligar beleza tá esquentando pode ver que está esquentando tá certo está esquentando bonitinho vamos abrir para mim mostrar o defeito para vocês aqui beleza então vamos lá vou ligar ele para vocês verem aí está o barulho tira a tampa muito barulho esse tranco está muito grande é ele que é o casador vou mostrar para vocês vou desligar vou descarregar né tem que descarregar a primeira coisa descarregar para evitar choque né vamos desligar aqui o magnetron vamos desligar sempre deixar longe essas pontas aqui aqui porque ela pode emitir seu arco voltaico beleza vou ligar novamente vou ligar vou ligar o barulho beleza a gente só lembrar que está sendo carregado novamente o capacitor vamos desligar aqui na tomada novamente vamos descarregar já faz quem ela gente beleza não esqueça de descarregar agora vamos tirar vamos desconectar o capacitor para ver se o problema tá no tranco beleza cuidado com essas pontas na hora de você testar fique bem longe dele não deixe ele próximo do outro e nem próximo a qualquer parte do micro-onda na carcaça nem na na emissão que é a onde entra a energia nem nas pontas beleza muito cuidado vou ligar novamente aqui vamos acionar aqui tá esquentando beleza gente ó e o barulho permanece o barulho pesado forte beleza então vamos fazer assim vou trocar agora o tranco com o menor e vocês vão ver que vai sair todo esse barulho era dele beleza vamos lá e aí está veja o tamanho que esse aqui é e olha só eu vou por esse pequeno aqui tá vendo o menor que está muito grande por estar fazendo barulho beleza vamos lá vou trocar ele trocar ele vai tá monstro né isso aqui é para aqueles antigo né micro-onda antigo de 40 litros para cima bem grandão tá vendo por isso que ele faz barulho agora vou por esse pequeno aqui beleza vamos lá e pronto gente então conforme eu já disse né colocar um tranfo um pouco maior e avatajado tá vendo bem diferente desse aqui é bem menor né beleza ele dava aquele baita ruído porque ele metia muita energia né beleza agora vamos ligar aqui ó vamos ligar aqui ó ó tá suave agora tá vendo ele é bem menorzinho então acabou o problema aqui ó beleza vocês podem testar aqui para ver se ele tá dando o magnetismo aqui ó a faca você vê que ele tá bom ó cola faca beleza trepida faca e cola sabendo que ele tá funcionando beleza outra coisa você põe a mão aqui em cima o magnetron ele pode estar esquentando demais certo se ele tiver esquentando demais o tranfo tá exagerado também tem esse problema também além dele fazer aquele barulhão ele esquenta demais né beleza com tranfo muito grande aqui é avantajado ele esquenta o magnetron beleza então ele tá bem friozinho você percebe que não tá alterando alterando o magnetron e tá sem ruído e tá sem ruído normal beleza vou desligar novamente aqui para vocês verem ó vou ligar novamente tá vendo novamente vocês conferir o barulho ó ó normal ele não dá aquele tranco né que esse aqui dava até um tranco no início dá aquele baita tranco beleza e consequente né tá fervendo a água e tá ok beleza ficamos assim esteja com nós que estamos junto ok então aqui é o camão good night good morning não se esqueça se inscreva no canal e ajude marcos mestre 4 a fiação e conheça os outros canais de marcos mestre